A Organização dos Países Exportadores de Petróleo segue projetando que a demanda global de petróleo crescerá em 2024 e 2025, mas reduziu as previsões anteriores para o consumo global em um estudo publicado nesta segunda-feira. O cartel estima que a demanda global vai atingir em média 104,1 milhões de barris de petróleo por dia em 2024, em comparação com o nível de 102,2 milhões em 2023. Até 2025, este grupo de países produtores, que publica mensalmente estimativas atualizadas, projeta que o consumo mundial vai atingir 105,7 milhões de barris de petróleo por dia. No relatório anterior, a OPEP, que possui 12 membros e inclui a Venezuela, previu um consumo global de petróleo de 104,2 milhões de barris de petróleo por dia em 2024 e 105,9 milhões em 2025. Em 2019, antes da pandemia da Covid, o consumo médio global de petróleo era de 100 milhões de barris por dia. O petróleo, juntamente com o carvão e o gás, é uma das energias que causam o aquecimento global. A OPEP garantiu em setembro que a demanda por petróleo vai continuar crescendo, pelo menos, até 2050, data importante nos prazos estabelecidos por muitos países para combater a mudança climática. A Agência Internacional de Energia, com sede em Paris, prevê um pico na demanda de todos os combustíveis fósseis na década atual e estima que depois vai diminuir devido ao uso de energias limpas e de veículos elétricos.